De volta com o nosso programa e vamos falar de saúde. A trissomia 21, também chamada de síndrome de Down, é causada por um cromossomo extra no par 21. Crianças e jovens portadores da síndrome têm características físicas semelhantes e estão sujeitos a algumas doenças. Embora apresentem deficiências intelectuais e de aprendizado, são pessoas com personalidade única que estabelecem boa comunicação e também são sensíveis e interessantes. E a trissomia 21 ocorre no momento da concepção, isso em 95% dos casos. Com o avanço da idade materna, existe uma maior probabilidade de gestar um bebê com alterações genéticas, principalmente acima dos 35 anos de idade. Isso acontece, pois os folículos que darão origem aos óvulos da mulher já nascem com elas. E células mais velhas têm maiores chances de terem erros durante o seu processo de divisão, o que pode então causar a presença de um cromossomo a mais ou a menos nos óvulos. Uma grávida de 30 anos tem uma em mil chances de ter um bebedal. Aos 35 anos as chances são de uma em 400, aos 40 uma em 100 e aos 45 as chances são uma em 30. No entanto, mulheres com menos de 35 anos também podem gestar uma criança com síndrome de Down. E hoje nós estamos recebendo aqui o geneticista, diretor da cromossome de medicina genômica, o doutor Ciro Martinhago, para esclarecer, tirar as dúvidas então sobre síndrome de Down. Doutor Ciro, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Esses dados que eu apresentei aqui, justamente sobre a idade da mulher, né? Então a gente pode afirmar categoricamente que mulheres mais velhas tendem a gerar crianças com síndrome de Down, é isso? Exatamente. Então, o que que acontece? A gente não sabe porquê, infelizmente, a natureza foi um pouquinho mais severa com a fertilidade da mulher, né? Por conta de que principalmente acima de 35, 37 anos, ela continua produzindo seus óvulos, mas os óvulos que ela produz podem ter alterações cromossômicas, né? Então aumenta essa probabilidade. Nós temos 46 cromossomos, né? São 23 pares da síndrome de Down, o cromossomo 21. Entenda que qualquer um desses cromossomos pode vir a mais ou a menos. A maioria deles são incompatíveis com a vida. Agora, se a gente pega 5 cromossomos apenas, o cromossomo Y, o cromossomo X, o cromossomo 13, 18 e 21. Só esses 5 são responsáveis por 95% dos bebês que nascem com alteração cromossônica. Os outros acabam evoluindo para aborto ou infertilidade da mulher. Existe alguma forma de prevenção? Olha, hoje, o ideal para o colega que é da área de saúde é incentivar a nossa amiga a ter seus filhos antes dos 35 anos de idade. Como eu falei, o problema não é só o risco maior de via TBB com síndrome de Down. Existe maior probabilidade de infertilidade e de abortamento também. Como foi comentado sobre a frequência de síndrome de Down, né? Na população geral, 15% das mulheres passam por um aborto clínico. Entre mulheres de 45, de 40 anos de idade, esse índice vai para 51%. Aborto clínico é aquele aborto que você não faz. Exatamente. Quer dizer, você sabe que está grávida, teve o atraso menstrual, fez um ultrassom, viu que tinha um bebezinho ali, né? Só que acabou perdendo ele. O aborto, o aborto comum. E ele expele naturalmente. Então, veja, 40% dos óvulos produzidos pelas mulheres, independente da idade, ele vem com uma alteração cromossômica. Com a idade, isso vai aumentando. Então, o cromossomo 21 é um dos menores cromossomos que a gente tem. O menor, né? O que que acontece? A informação genética que vem nele, ela não é tão grande como outros cromossomos, então é compatível com a vida. E, claro, traz algumas características, né? Como a gente sabe sobre a síndrome de Downey. Sobre prevenção hoje, como eu falei, o ideal é incentivar as mulheres a ter seus filhos antes de 35 anos de idade e hoje a mulher... Pode congelar, né? Exatamente. A mulher moderna hoje posterga a gravidez, né? A sociedade exige da mulher um papel diferente, né? A mulher estuda, a mulher trabalha, né? E a hora que ela pensa em ter seus filhos, né? Antes disso, ela vai atrás do príncipe encantado, né? Para depois pensar nos filhos. Então, já está... Antes ela vai atrás de um emprego e tudo. Depois vem o príncipe. Depois é o príncipe. E depois é o filho, né? Então, veja, ela tem condições hoje de congelar seus óvulos. O ideal seria antes dos 30, 35 anos de idade. O ideal, acima dos 35, já não é tão bem visto assim, né? E a mulher mais velha, que já está nos seus 40 anos, por exemplo, né? Que tem uma chance maior de aborto, como eu falei, e também ensino de Down, ela tem opção hoje da fertilização in vitro, né? Onde se seleciona embriões que não apresentam a síndrome de Down, como qualquer outra síndrome relacionada com a idade. E eu jogo essa mulher de 40 anos, claro, depois de uma fertilização com escolha de embriões, a um risco até menor do que da população geral. Um dado extremamente importante. 70% das crianças com síndrome de Down nasceram de mães jovens. Nossa! A parte de 30 anos de idade. Per capto, aumenta o risco com a idade. Mas essa mulher jovem, ela engravida várias vezes, então ela corre o risco várias vezes. Porém, quando ela tem um filho com síndrome de Down jovem, e não acima dos 35, o risco de recorrência aumenta muito. Uma mulher que teve um filho com síndrome de Down vai ter um segundo filho. Existe a possibilidade, então, de ter uma segunda criança com Down também? Existe. Exatamente. Veja, se essa mulher tem acima de 35 anos de idade, e as trissomias livres, que a gente chama, ela tem um risco de 1% de recorrência. População geral, 1 para 800. Então, ela tem 1 para 100. Se ela tem abaixo de 35 anos de idade, 30 anos principalmente, ou seja, ela não tem uma tendência maior e teve a recorrência maior. Então, estudos mostram que mulheres abaixo de 30 anos que tiveram um bebê com síndrome de Down chegam a ter o risco de mais de 20 vezes mais de ter um outro bebê com síndrome de Down que outra mãe da mesma idade que não teve um bebê com síndrome de Down abaixo dos 30 anos. Então, veja, é uma tendência com a idade, mas qualquer casal está sobre esse risco. Existe alguma carga genética para isso? Apenas 5% dos casos são o que a gente chama de herdados, onde o casal tem uma tendência a produzir um gameta. Já carrega isso da família, é isso? Exatamente. São translocações e aí chega a risco de 10% até mais de ter o bebê com síndrome de Down, independente da idade. Bom, quando eu fiz aquele exame para ver se era síndrome de Down, não era, né? Há 9 anos atrás, quando eu tive minha filha, era uma injeção. Acho que eu nem fiz esse exame que falaram que punha uma injeção muito grande e tal. Como que é hoje esse exame? Exato, isso é um ponto importante porque, no meu ponto de vista, é uma forma pejorativa você dizer que a mulher acima de 35 anos de idade está em idade avançada. Ela não está em idade avançada. Não, olha, está começando a viver. Exatamente, simplesmente 35 anos de idade era uma idade de corte que se tinha para essas mulheres a se fazer o exame invasivo, que é o que coleta material de dentro do útero através de uma injeção. Então o médico, ele ainda existe esse teste, obviamente, ele entra com uma agulha dentro do útero da mulher e colhe um líquido lá dentro, um pedacinho da placenta. Então isso gera um risco de 0,5% de chance de você perder o bebê nesse momento que a gente chama do procedimento. Ou seja, eu só posso oferecer um procedimento como esse desde que o benefício seja maior do que o risco. E mulheres acima de 35 anos de idade estão sobre um risco um pouquinho maior que 0,5%. Então se justifica a oferecer um teste dele para mulheres acima de 35 anos de idade. Mas como que é o teste hoje? Não é diferente? Exato, então mudou o paradigma. Hoje eu ofereço esse teste para qualquer mulher, por quê? É um teste pelo sangue. A partir da nona semana de gravidez, colhe-se o sangue materno, através do sangue nós pegamos traços de DNA fetal e através desses traços de DNA fetal eu consigo dar o diagnóstico para aqueles 5 cromossomos que eu falei, que são os cromossomos mais importantes, e até algumas outras alterações genéticas hoje. É um procedimento não invasivo, não se corre risco de perder o bebê e eu posso oferecer para eles abaixo de 30 anos de idade. Mas doutor, a partir do momento então que foi feito o exame, foi diagnosticado que tem alguma alteração em um desses 5 cromossomos. Qual que é o procedimento dessa gravidez? Bom, não entrando em temas polêmicos, como interrupção e tal, etc, o que acontece? Ah, Ciro, mas por que eu vou saber disso antes de eu ter o meu bebê, sendo que eu não vou agir de alguma forma? É de extrema importância um diagnóstico precoce. Por quê? Vamos adiantar um pouquinho essa fita. Vamos para essa mulher grávida que vai na maternidade ter seu bebê. Ela convida a família toda para conhecer e tal, etc. No momento que nasce o bebê, muitas vezes o pediatra que está um pouco despreparado para um momento como esse, diz o seu bebê tem síndrome de Down. Eu digo despreparado que não é talvez um... Um melhor momento, né? Então essa mulher entra na primeira fase, que é uma fase de negação e depois numa fase de revolta. Crianças com síndrome de Down nascem em hipotônica, são mais molinhas, tem mais dificuldade de sucção e aí vai. E a gente sabe a dificuldade, né? As mães sabem qual que é a dificuldade de se amamentar uma criança pela primeira vez. Se é uma criança com síndrome de Down e você já não tem um bom relacionamento com o teu bebê e você levou um susto, né? Você já não tem esse tipo, já complica essa relação filho-mãe, né? No primeiro momento de amamentação. E claro, os familiares estão lá para conhecer. Então a gente vê mães que não estão preparadas para uma notícia como essa, escondem o bebê da família, têm essa dificuldade. Enfim, vamos voltar, Fica. Ela teve esse diagnóstico com nove, dez semanas de gestação, né? Então ela está passando pela fase de negação, de revolta durante a gestação. Quando esse bebê nasce, ela já está na fase de... Já está mais preparada, né? Vai receber esse bebê, a família já conhece, já vai ter um médico mais preparado. Quarenta por cento desses bebês têm cardiopatia. Ela já vai nascer num lugar mais... Naturalmente ela também já conversou com outras mães que passaram pela mesma situação, né? Buscaram grupos de vivência. Veja, a informação é tudo. O ser humano se angustia muito com a dúvida. A Pai de São Paulo faz um... A Pai no Brasil inteiro faz um trabalho belíssimo. Exatamente. São pessoas que... Então assim, quando... E eles falam exatamente esse caminho aí que o senhor falou. Que as pessoas chegam totalmente revoltadas, né? Negando, não querem e tudo. Exatamente. E aí depois vai modificando. E veja, quando eu disse que esse pediatra está de alguma forma despreparado para isso, não é que ele é um mau médico. Simplesmente é que a gente sabe o momento da paciente e eu olhando para aquele bebê, mesmo eu tendo certeza que tem síndrome de Down, não é o momento de eu chegar e dizer tem síndrome de Down. Ora, se você está numa fase de negação, nós vamos brigar por causa disso. Então no primeiro momento ela vai dizer, Doutor, essa orelhinha tem um tio de um primo do pai que é igualzinho. Então veja, ela está na fase de negação, ela está vendo traços que o bebê tem, porém pode ser familiar. Muito bem, o que você tem que conversar com essa mamãe é dizer o seguinte, Mamãe, o teu bebê tem alguns traços que justificam um teste. Esse teste chama cariótico. Ah, mas estão falando que ele tem síndrome de Down. Eu não sei se ele tem síndrome de Down. Quem vai me dizer se ele tem ou não é esse teste. Por mais que muitas das vezes eu tenha muita certeza, 20 a 30 dias depois sai o teste, eu te pergunto em que fase que ela está? A da aceitação. Então ela já entra no consultório, o doutor pode dizer, eu sei que meu bebê tem síndrome de Down. Ela já entra no consultório me chamando pelo nome. Gente, é daquela realidade, né? Eu já tenho um vínculo com ela. Quem que é esse cara que vem aqui me dizer que o meu filho tem síndrome de Down? Agora é diferente, eu já consigo passar para ela coisa, porque agora a gente já se tornou amigo, etc. Tudo isso faz parte do conceito de aconselhamento genético. Eu conheço vários casais que optaram por ter, souberam e optaram por ter o bebê. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças, os jovens, até os mais velhos com síndrome de Down, né? Muita gente acha que eles morrem cedo. É verdade? Assim, como eu disse anteriormente, existe uma probabilidade de quase 40% a 50% que esses bebês, quando nascem, nascem com cardiopatias. São cardiopatias, muitas das vezes, fáceis de corrigir. Esses casos têm uma pequena tendência a uma mortalidade maior. Agora, sem cardiopatia, a tendência é que a criança viva bem. Agora, um ponto extremamente importante das crianças com síndrome de Down, elas são proporcionais ao estímulo. Se o casal que tem um bebê com síndrome de Down não estimula e o outro estimula, uma dessas pode demorar para andar e a outra já anda até antes que outras crianças que não têm síndrome de Down. É por isso da importância de encaminhar justamente a criança para escolas com uma pai, para outros centros. No passado, existia até uma tendência dos pais esconderem os filhos dentro de casa. Eles não queriam expor para o mundo aquela realidade. E hoje, a gente vê que a ciência avançou muito, os estudos avançaram muito, a educação avançou muito. E é justamente isso que o doutor está falando para a gente agora. Se você estimular o seu filho, estimular a sua filha a se colocar em contato com o universo, com o mundo fora das quatro paredes ali da sua casa, com certeza o desenvolvimento vai ser muito maior. E veja, eu acho que um ponto importante não é só essa criança ter contato com o mundo. As crianças do mundo ter contato com o mundo. Exatamente isso que eu ia falar. A inclusão social é fundamental. O adulto muitas vezes tem medo deficiente porque ele nunca teve contato. Exatamente. A pai defende muito isso. Você falou escolas da pai. A pai, ela tem como se fosse consultório, assistência e tudo, mas eles acabaram, pelo menos em São Paulo, acabaram com as escolas. Porque eles lutam pela inclusão social. Eles acham que as pessoas com síndrome de Down têm que estar convivendo com outros. Supostamente normais. Sim, exatamente. Que normal a gente não é. Normal ninguém é normal. Eu preciso dizer isso, que geneticistas acham um defeitinho em qualquer um. Mas o que eu quero dizer com isso? Cientificamente comprovado que essas crianças dessa classe onde tem um deficiente se unem para ajudar essa outra. Então, são adultos conscientes, mais cidadãos e sabem, conhecem a causa. Não vão ter medo. O ser humano tem medo do desconhecido. É tudo que é desconhecido. Então, se você nunca... É igual uma pessoa que não sabe lidar com criança. Você nunca teve contato com uma criança. Você não sabe como chegar, como abordar. Nossa, eu não sabia dar banho quando nasceu minha filha. Eu não sabia nada. É uma realidade completamente nova, né, Maria? Com certeza. Agora, doutor, eles têm os mesmos desejos? Como que é, hein? É, isso é um ponto importante. Às vezes toca... Ah, doutor Ciro, parece que as crianças com síndrome de Down têm um apetite sexual maior, coisa parecida. Veja, eles vão ter uma sexualidade igual a nossa. Podem casar. Exato. Inclusive, eu conheço muitos que fizeram faculdade, né? Tocam instrumentos musicais. Tem casos mostrando até de filmes aí e tal, etc. São crianças bem estimuladas. Eles tocam piano e tal, etc. Então, como eu falei, depende muito desse estímulo, né, que os pais dão. Agora, a gente sabe que existem coisas que são irreversíveis, né? Por exemplo, a gente sabe que são... É uma das... É uma única síndrome que a gente conhece que tem uma tendência a um envelhecimento precoce, sabe? Então, ela envelhece. Traços de envelhecimento são mais precoces que uma pessoa que não tem a trissomia do 21, né? Tem uma tendência maior a ter leucemia, infelizmente. Acredita-se que tem algum componente no cromossomo 21 pra isso, né? Uma tendência maior a ter problemas de tireoide. Por isso é a importância do diagnóstico precoce, o acompanhamento dessa criança desde bebê e, sinceramente, o estímulo com fisioterapia, com fonoaudióloga, desde o início, traz um benefício muito maior no final da história. Porque se você demorar pra ter um diagnóstico, né? Veja, essa mãe vai relutar um pouquinho quando o bebê nasce. Então, ela vai esconder, às vezes ela não vai querer fazer o teste. Se ela tem esse conhecimento prévio, é diferente. Ela já tá... E, óbvio, a própria mãe precisa de um acompanhamento. Sim. O casal... O psicólogo, né? Como que eu vou tratar isso, né? Como é que... Conhecer outras mães, trocar informações. Então, o diagnóstico precoce, no meu conceito, é extremamente importante, é óbvio. Normalmente, quem procura é o casal. Você não pode chegar pra um casal e dizer, vamos fazer o teste, porque você precisa saber. Não. E pra qualquer mulher, independente da idade, eu acho que... Tá, mas o doutor Tironi tá falando sobre limitações, né? Ok. Isso tá balizado a partir do momento que eu estimulo essa criança no contato com o mundo e do mundo com a criança, é isso? Vai mudar de pessoa com Down pra... Muda, muda muito. E, veja, as pessoas dizem, as crianças com síndrome de Down têm uma certa dificuldade. Ela vai passar por essas etapas igual uma criança que não tem síndrome de Down. Às vezes, o que você precisa é pegar pela mão e ajudá-la a passar as etapas. As crianças que não têm, às vezes, até pulam etapas, né? A criança com síndrome de Down, dependendo do estímulo, o que é esse estímulo? É tentar que ela comece a andar, engatinhar antes. Mas precisa estimular ela. Estimula a falar. Os pais em casa devem conversar com o fisioterapeuta, devem conversar com o fonoaudiólogo, psicólogo. O que eu posso fazer pro meu filho em casa? Eu posso fazer algum tipo de exercício com ele? Eu posso conversar com ele? Quer dizer, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional, vai passar 10% do tempo, 90% do tempo vai passar com os pais. E os pais devem incentivar as crianças e, óbvio, procurar uma ajuda qualificada pra que eles façam isso de uma forma adequada. Em termos de aprendizagem, qual o grau? Quantos por cento eles conseguem captar? É assim, a nível de QI, obviamente, eles têm um QI um pouco mais baixo do que a da população geral. Porém, eles nos surpreendem aonde eles conseguem chegar. E a gente não deve esquecer que qualquer ser humano tem um dom. E a gente precisa, como é feito em países de primeiro mundo, você pega uma criança que tem um determinado dom, uma facilidade, e você já estimula ela em escolas especiais que eu digo, pra, vamos dizer assim, seja uma pessoa que tem uma inteligência maior do que o normal, né? Otimiza aquele potencial. Com certeza a criança com síndrome de Down também tem seus dons, etc. Então você tem que pegar aquilo. De repente é tocar um instrumento, de repente é uma área específica. Você descobre essa informação e vai potencializar. É isso, né? A pai faz isso, ela profissionaliza as pessoas com síndrome de Down. Então, assim, eles trabalham lá mesmo dentro, como office boys. Eles vão, né? Vão, sai pela rua aí, não tem essa. Trabalha que nem uma pessoa normal. Tem fábricas. Parece que alguns tipos de movimentos... Movimentos repetitivos. Repetitivos é mais fácil, né? Eles têm uma capacidade de concentração naquilo maior. Às vezes uma pessoa que não tem, às vezes ela dá uma... Eles têm isso. Então, e são pessoas extremamente carinhosas. Exatamente, é verdade. É difícil você ver uma criança com síndrome de Down que não tenha isso, a não ser que não tenha... Às vezes, claro, a gente não pode esquecer que tem personalidade própria, como você falou. Quer dizer, as crianças com síndrome de Down são todas iguais. Recebem carga genética da família. Apesar de ter uma aparência, principalmente de face, muito parecida, são pessoas, são de vírus, que têm suas características. E essas características, como eu falei, às vezes têm as suas facilidades. E aí é onde o pai, a mãe, ou o próprio terapeuta descobrem e otimizam isso dentro daquela criança. Enfim, e com isso ela pode ter... É um trabalho de amor, né? Dos pais. Exatamente. É assim... Exatamente. A gente sabe que alguns pais dizem, doutor, eu não tenho dom, sabe? Pra poder criar. Ah, realmente, alguns pais têm mais dificuldade do que outros, né? E é por isso que a gente está aí, né? Pra ajudar esses casais a levar isso de uma forma sadia, né? Mostrar pra eles as dificuldades. E a troca de informação entre pais é de extrema importância. No ano passado, nós recebemos aqui o Marcelo Nador, né? Com o filho dele, com o Rafael, né? Uma graça, graça, graça. E é uma relação de extremo amor, né? Acho que todo mundo se emocionou aqui com aquela história daquele garoto. Ele escreveu um livro, aliás. O Rafael, o Marcelo, pra quem não lembra, um preparador físico, né? Um brutamontes, na verdade, né? Quando você olha, assim, todo fortão. E, de repente, é que ele se derramou, né? Justamente pra falar do amor que ele tem por aquela criança. Os casais falam que é um presente. Depois do tempo, né? Aceita negação, revolta, não sei o quê. Aí eles passam o tempo e eles falam que é um presente. Porque aquele filho é o filho mais carinhoso. É o filho que está lá o tempo todo. É aquele que nunca... Não abandona. Eles brigam. Eles têm... Normalmente brigam também. Tem surto, assim? Tem. Às vezes até é mais difícil de você controlar isso. Então, veja que isso depende... Criar um filho não é fácil pra ninguém. É. Não é. Você vai ter com a criança com síndrome de dar umas dificuldades a mais. E existem pessoas que vão te ajudar com isso. Então, a pessoa, quando tem um certo problema, seja qual for ele, a gente conhece aquele caminho, o melhor caminho, encarar de frente. Mas, óbvio, você às vezes não se sente preparado. E, usualmente, o maior desespero é isso. Será que eu vou ter condições de criar essa criança? Uma mãe, normalmente, quando vai ter o primeiro... Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu tenho isso? E o instinto maternal se aflora de uma forma que a gente até desconhece. De repente, era uma pessoa, com uma criança é outra. Consegue ter habilidades que ela talvez nem tinha. A natureza é belíssima nesse sentido. Então, essas mães também têm dificuldades, às vezes dificuldades maiores, que são mães que não têm bebês com síndrome de Down. E é por isso que existe o aconselhamento genético. É por isso que elas precisam procurar uma ajuda especializada para ela saber lidar com isso de uma forma efetiva. E, doutor, como que é o envelhecer com síndrome de Down? A gente diz que ele é, assim, quando eu falei que eles têm uma tendência ao envelhecimento precoce, é o envelhecimento mesmo. Tem aquelas síndromes que têm o envelhecimento precoce, progéria, etc., que a criança com 13, 16 anos já tem. Isso é uma outra história. Síndrome de Down, eles têm o envelhecimento das células precocemente. Tem uma tendência um pouquinho até para Alzheimer, etc. Se questionou muito em relação ao cromossomo 21 com isso e tal. A expectativa de vida deles também é um pouquinho menor. É, um pouquinho menor. Principalmente se tiveram cardiopatia. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu tenho uma realidade. Lá em Araras, que é minha cidade de origem, né? Lá, a pai da cidade começou a perceber que as crianças estavam envelhecendo, os pais também, naturalmente, envelhecendo. E, aos 18 anos, a própria pai mesmo já não fica mais com essas crianças. Então, eles precisavam de um espaço. E criaram lá o chamado Sítio Arco-Íris. Era justamente uma escola, uma oficina, né? Onde eles ensinavam técnicas manuais, justamente, para aproveitar, para estimular justamente esse público. E foi uma experiência completamente recompensadora. E mudou, realmente, a realidade dessas crianças e das famílias. Naturalmente, eles não acolhem apenas crianças com síndrome de Down. Existem outras patologias também ali junto, né? Mas esse estímulo foi fundamental e acabou estimulando outros municípios a criarem também espaços como esse. É de extrema importância. E eu lembro que, assim, as pais, vejam, são profissionais que têm o dom. Por quê? Eles não tiveram filhos. Às vezes tiveram, mas, usualmente, eles trabalham com o filho dos outros com deficiência. Então, é um amor muito maior do que, às vezes, de outras pessoas, né? E são pessoas treinadas, né? Exatamente. Eles são treinados. Fora ter o amor pessoal, que é uma coisa, né? Ainda são treinados. E são muitos, são voluntários, né? Então, quando você vai voluntário para uma coisa, é porque você realmente quer fazer. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma criança que tem uma limitação, seja qual seja ela, uma deficiência, seja mental, seja física, etc. Ela precisa conviver também com essas crianças que não têm. Porque algumas dessas mães, às vezes, reclamam para mim da seguinte forma. Ah, doutor Ciro, depois que eu levei o meu filho para a PAI, ele piorou. Como assim piorou? É, piorou. Na verdade, ele não piorou. É que tem crianças dentro da PAI, às vezes, com uma deficiência maior. E que a criança, o que ela observa? Ela observa a sua volta, né? E começa a imitar essas outras crianças com uma deficiência maior. Então, assim, às vezes, também existe isso e que ela precisa se espelhar em outras crianças. Então, o irmãozinho sempre, com uma criança com síndrome de Down, é de extrema importância. Eles ajudam a cuidar, se esperem no irmão mais velho, ou que seja mais novo, etc. Então, tudo isso ajuda a lidar. Porque, às vezes, a mãe tem um bebê com síndrome de Down, queria ter três filhos e não tem mais. Quer dizer, deixou de alguns outros sonhos por conta disso. Não deve. Não deve tratar diferente de outro filho que não tem síndrome de Down, porque essa criança tem que se sentir equilibrada no mesmo nível, fazer as mesmas exigências, fazer os seus trabalhos de casa como o outro faz, da mesma forma. É igual a história que eu digo de obesidade numa família. Se os pais são obesos e querem que o filho emagreça, você tem que mudar o hábito de vida da família. Como é que você vai dizer que você não vai comer isso e você come à frente dele? Não dá, né? Então, quer dizer, tem que tratar da mesma forma. Exatamente. Nós falamos muito sobre a APAI. Vamos colocar na tela aí o telefone, o contato da APAI. Ok, produção? Está preparado aí? Olha, está aí. Esse é o telefone da APAI aqui de São Paulo, 0 operadora 11, 50, 80, 7 mil. Mas, naturalmente, existem as APAIs no Brasil inteiro, associações de pais e amigos dos excepcionais. Você pode entrar em contato, não apenas porque você tem essa realidade dentro de casa ou dentro da sua família, mas coloque-se como voluntário. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? É um sinal também de doação, de entrega ao próximo, né, Maria? Isso que é fundamental no dia de hoje. Muito bom. Nossa, a gente esclareceu tudo, né, Rafael? Conversamos muito aqui, né? Embora se alguma dúvida ficou, né? O contato da nossa produção também está à disposição aí, né? 0 operadora 11, 944-945023. Esse é o nosso WhatsApp, nosso canal direto de comunicação com o Brasil inteiro. Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, né? Se, de repente, alguma pergunta que não foi feita, por favor, nos provoque para que a gente possa chamar o doutor Ciro novamente aqui no nosso programa. É verdade. Doutor, muito obrigada pela entrevista e volte, hein? Ok. Doutor Ciro, obrigado, então. Intervalo no próximo bloco tem artesanato. Opa! Daqui a pouquinho, então, é o que a gente confere. Vamos colocar a mão na massa, ou melhor, a mão na caixinha. É o que a gente vai fazer daqui a pouco, então. A gente já volta. A gente vai fazer daqui a pouco, então, é o que a gente vai fazer daqui a pouco.